Esse daqui é o croquete de carne mais famoso de Campinas, super tradicional, o pessoal aqui vem pedindo a rolha, tem rolha? Parece uma rolha mesmo, né? A história do croquete começou com o garçom, em vez dele pedir o croquete, ele pedia a rolha, porque ela tem o formato de uma rolha, aí ficou famoso. E lá no Jovanete todo mundo já conhece como rolha, ninguém pede mais croquete, ninguém conhece. Tempero, tempero, a forma de fazer, como ele é muito antigo, é uma receita já desde o começo da história do Jovanete, desde 1937 já tem esse croquete, então o segredo mesmo, nem eu sei, eu sei que é muito bom. Vai aí um psicodélico, um nome meio dos anos 60, né? Meio maluco beleza, de louco, né? Porque é psicodélico, né? É engraçado dar esse nome para um sanduba, mas é que vai uma mistura aqui dentro, e na verdade a primeira vez que ele saiu, ele saiu com restos de frios, e aí ficou meio psicodélico. Um antigo chapeiro do Jovanete, na década de 60, aí foi feita a base de restos de frios, ele pegou e colocou num pão e surgiu um lanche bacana, aí ficou famosíssimo. É meio maluco o nome, mas é super tradicional em Campinas, é tradição de anos e anos, tanto o rolha, que é o croquetinho, como o psicodélico, é um lanche super famoso, todo mundo que vem para Campinas prova. Eu prefiro o psicodélico, principalmente com o choppinho, ainda vai muito bom. Sim, os embutidos são muito bons, de boa qualidade, e eles misturados ficam muito gostosos mesmo. Aí a rolha também, a rolha é aquele salgado que todo mundo pede também. Só que aí ele faz um cortezinho, chama corte boquinha de anjo, sabe, super famoso, no interior e em Campinas também, que é um corte meio de petisco. Boquinha de anjo, ó, boquinha de anjo, ó. E é um sanduíche de frios, mas que vai no forno. Parece dois sanduíches, mas é que ele cortou no meio, então fica assim, não, montadinho. Na verdade, o psicodélico mais a rolha faz parte de um combo que está no Festival Sabores da Terra entre os restaurantes. Aqui a gente está trabalhando ele na base de combo. Vem o psicodélico mais um croquete de caixa. E aí Tchau, tchau